Beleza, galera? Aqui é a Darlene da V8 Mecânica, que está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Vou fazer aquele vídeo rapidinho aí, que é respondendo aos inscritos. Fiz um vídeo um tempo atrás aí, que é... Aprenda a trocar pastilha e disco de freio passo a passo. Fácil, fácil. Esse vídeo é bom, viu, galera? O Jader assistiu esse vídeo e falou o seguinte... Parabéns, amigo da Graxa. Excelente trabalho nos freios. Seria legal, na hora de fazer o retorno da pinça, colocar uma mangueira, colocar um... Colocar um sargento, para não retornar o óleo, o óleo velho para dentro do cilindro mestre. Entendi aqui, galera. Meu amigo Jader, muito obrigado por assistir os nossos vídeos aí. Você me desculpa que, na hora que eu estou filmando essa situação na oficina, às vezes eu não consigo mostrar tudo. Eu trabalho sozinho na oficina, eu não tenho ninguém para poder dar andamento no serviço enquanto eu estou filmando. E, às vezes, eu vou filmando o dia a dia da oficina ali e acabo esquecendo. Toda vez que eu faço o retorno da pinça de freio do carro, eu acho que nesse vídeo eu até coloquei. Eu coloquei a mangueirinha, mas não mostrei fazendo o retorno do pistão ali do êmbolo da pinça. Bacana? Mas tem que fazer. Tem uma ferramenta própria para fazer isso. Se eu não me engano, a ferramenta que eu tenho é da CR Ferramentas. Não tenho certeza. É uma ferramenta bem antiga que eu tenho. Você tem que colocar uma mangueirinha com o reservatório ligado a ela no pino de sangria da pinça de freio e fazer o retorno da pinça de freio com esse pino de sangria aberto. Para o fluido de freio que está ali atrás do pino da pinça, não voltar lá para o reservatório. Porque aí ele pode sair estragando tudo ali e pode acabar causando um defeito no sistema de freio. Bacana? O que eu costumo também fazer na oficina é o seguinte, galera. Antes de fazer a sangria do sistema de freio, antes de fazer o retorno do êmbolo da pinça, eu seco todo o sistema de freio. Eu vou lá no reservatório de freio, coloco meio barra de pressão com o adaptador, tá? Coloco meio barra de pressão nele e vou em cada roda sangrando o fluido de freio até sair ar puro. Porque aí eu vou ter certeza que não vai misturar um fluido com o outro, um fluido velho com um fluido novo. Eu tenho tido mais acerto dessa forma, tá? Já tenho aí mais uns dois ou três anos que eu faço dessa forma. E tenho tido bastante acerto. Coloco o ar no sistema, seco tudo, depois coloco o fluido novo e vou lá fazendo a sangria de roda por roda. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica top. E pra fazer o retorno do êmbolo da pinça, tem que ter ferramental, bacana? E tem que abrir o sangrador da pinça. E se o seu carro tiver aquelas pinças que o êmbolo da pinça ele rosqueia, por exemplo, com os rondas, aí você tem que ter uma ferramenta que é própria pra isso, porque senão também vai dar ruim, beleza? Ô Jada, então muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Eu acabei esquecendo de gravar essa parte, mas em outros vídeos aí eu já mostrei. Eu acho que eu fiz um vídeo até mostrando essa ferramenta, mas no dia a dia da oficina é meio corrida. E pra eu mostrar tudo, meu amigo, é complicado. Mas um dia eu chegarei lá. Vai chegar um dia que eu vou chegar na oficina cedo, vou filmar, eu abrindo a porta da oficina, como que é o dia a dia ali, como que é os clientes que chegam na oficina, o pessoal que vai lá pra conhecer a oficina, como que funciona. Um dia eu chegarei lá, em breve. Muito obrigado, amigo. Um abraço pra você e tamo junto, hein?